César Menotti e Fabiano, em São João do Ivaí, vocês que são aqui dessa região, tem origem aqui, é importante voltar aqui, né? É importante e muito prazeroso pra nós, a nossa gente andou por aqui, então a gente tá feliz de estar de volta agora, e poder trazer o nosso show prazer, alegria pra galera. A gente sabe que o César Menotti e Fabiano mescram uma música que não é só música própria, mas pega aquele esmoadão gostoso, vocês gostam mesmo daquilo que é raiz, que é o diferencial da dor? É porque a nossa história, né, ela começou a ir na música raiz, então não tem como, então, ser apaixonado por música raiz e defender a música raiz. César Menotti e Fabiano, momento especial, noite desta segunda-feira, vocês aqui em São João do Ivaí, fazendo essa mega festa, aquele ritmo mineiro de vocês com certeza vai ser sucesso aqui hoje em São João do Ivaí no Paraná, certo? Hoje é noite, é só alegria, vai ser incrível, se Deus quiser. Música Música Como anjo Você apareceu na minha vida Como anjo É plenco de ter dor de paixão Como anjo Abertura da Exposta São João, São João do Ivaí, César Menotti e Fabião. Estamos acompanhando essa abertura do presidente da Câmara. Os que nos saem de São João, sejam bem-vindos. E os que são de São João, parabéns por estarem aqui com a gente. São João completa 58 bônus. A festa é nossa, o presidente é um de vocês nesse show maravilhoso. Agradeço a clima de vereadores, todos os vereadores atuantes, ajudando a administrar esse município junto com a prefeita Carla. Uma boa noite a todos e tenha uma ótima festa. Então agora, para fazer o uso da palavra, convido a presidente da Associação Comercial, a Gisele Pardim. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a nossa prefeita Carla pela oportunidade de mais uma vez deixar somente os barraqueiros da nossa cidade para que o dinheiro circule somente aqui e movimente o nosso município. Então isso faz toda a diferença para o nosso comércio. Parabéns São João do Bahia pelos 58 anos e parabéns prefeito pela bela administração. Obrigada. Obrigada. Eu quero pedir para a equipe técnica, acenda a luz do povo aí para a prefeita ver. Acenda a luz aí para a gente mostrar aqui o povo. Porque, gente, que público maravilhoso. Obrigado a todos vocês que vieram. Vai acender ali, prefeito. Mas, enquanto isso, então, já pode deixar a equipe técnica com o vídeo no ponto aí. Então a prefeita vai chamar. Olha lá, prefeito. Cheio de gente que põe o vídeo. Daqui a pouco o prefeito vai fazer uma selfie aqui com todo mundo, tá bom? Gente, então com a palavra e para fazer a abertura oficial da festa, prefeita Carla Ibericiano. Boa noite a todos. Obrigada pela presença de vocês. Sei que muitos são de São João, mas tem muita gente de fora aqui. E, em nome dessa população de fora, quero agradecer a presença do vice-prefeito de São Pedro Vivaí, Valdir Magno. Preciso agradecer a todos os vereadores aqui presentes, porque essa festa só é possível porque tem o apoio de vocês. Preciso agradecer a cada um dos nossos secretários. Vocês representam os nossos funcionários que trabalharam dignamente há meses para que essa festa acontecesse. Parabéns a todos, a todos os funcionários que trabalham e fazem o seu melhor para a população de São João e Vivaí. São vocês os responsáveis por tudo que acontece na nossa cidade. E vocês, os representantes, são o espelho dessa administração. Quero também parabenizar a população de São João por nossos 58 anos. Afinal, não é todo dia que uma cidade tão pequena faz 58 anos com tanto sucesso. O nosso trabalho é reflexo de seriedade e competência aliada com o amor à nossa cidade. Não podemos esquecer de que 58 anos de São João demonstra que nós chegamos até aqui com saúde financeira, com festa para a população e com o dever de casa feito. Preciso agradecer ao meu esposo e a ele agradecer a toda a minha família pela minha ausência, pelos dias que eu não estou em casa com meus filhos, na hora da doença, na hora da febre e na hora da dificuldade. Mas um dia, com certeza, eu vou receber-se de volta, porque Deus vê tudo o que a gente faz. E falando em Deus, graças a ele, e a alegria que a gente traz do coração é que tudo isso pode acontecer. E para falar de 58 anos, nós vamos passar um vídeo, né, Érica? De institucional, de um pouquinho do nosso amor pela nossa cidade. E um pouco, então, da abertura da festa de São João do Ivaí, aniversário. São João do Ivaí é uma cidade em desenvolvimento do município de São João do Ivaí. Como os animais rainingos... O, pessoal...